de início, independente do que vá se desdobrar, mas eu acho que é uma boa medida, sim, especialmente para o Cruzeiro, que não deve ter um elenco profissional tão largo para o ano de 2024. O Ulisse Eusebio mandou ali, ó, nunca fui fã de campeonato rural, a FMF só dá credibilidade ao outro lado da lagoa, acho muito bom o Cruzeiro adotar essa ideia, só não pode cair no rural, e se não ganhar vaga no campeonato mineiro, aí nós vamos ter que ir para a Libertadores, né, aí está suave. Se for, não, a gente no mineiro, não, porque vamos para a Libertadores, fechou, mais ainda. O Alan Silva, Alano seria uma boa, hein, e de volante Bruno Silva. O Alan é ótimo DJ, para animar a balada ele serve. O Alan já está querendo encerrar a live. O Caramujo deve estar bebendo uma hora dessas, né, ele falou que tinha um compromisso mesmo. O que que era? Você lembra, Valor? Ele não me falou, não. Ele está amando, né? Está amando demais, o Caramujo está em love. Gabriel Horta, Borré ou Lucas Alário no Cruzeiro? Mais um chapéu? Se contrata um desses dois aí, meu amigo. Corsinha do Valor, bate lá em Confins. Bate mesmo. O Alessandro, diante da chuva forte, não dá para adiar a caminhada, o Alessandro? Não, nós vamos do jeito que tiver, eu já adiei semana passada, então... É, eu quero, e eu quero, pessoal, eu quero liberar o espaço para outras promessas, com sinceridade. Vamos pagar essa promessa logo para não ter problema, né? Quem fez promessa tem que pagar, hein, gente? Quem fez promessa tem que pagar para não dar problema ano que vem. E já separei a capa de chuva azul aqui, viu? Tem uma capa de chuva azul, estou pronto para tudo, mano. É, não tem capa de chuva, não. É, pode preparar. Pode preparar. Não tem, não. Será que vai ter ambulante lá? Eu não sei. Teve alguém no Twitter perguntando, vocês já avisaram a polícia militar, a BH Trans, o povo é doido demais. Não, nós vamos tomar chuva, não tem problema, não. O André mandou aqui, ó, Samuca, quais os critérios para classificar para a Copa do Brasil? É, a CBF conseguiu uma proeza também, né? Agora, a classificação para a Copa do Brasil, ela é somente pelas federações, então, são as federações mais bem ranqueadas, que tem mais vagas. Minas Gerais tem cinco. Então, os quatro primeiros e o quinto colocado. Se os cinco primeiros, aliás, bateu uma dúvida agora, por exemplo, e se dentre lá, por exemplo, o Atlético, ele vai para a Copa Libertadores, e aí, sobra mais uma vaga? Eu acho que não sobe, Samuca, nesse caso, não sobe. Mas aí, essa vaga vai para quem? É uma boa pergunta, vou apurar isso. Quem são os mineiros? É só a gente ver quem são os mineiros na Copa do Brasil, hein? Vou procurar isso depois. Mas, enfim, as vagas são assim, pelo estadual, e os outros são os nove da Libertadores, o Brasil pode ter, no máximo, nove numa Libertadores, esse ano não teve, e aí pegou o mais bem colocado depois dos times da Libertadores no Brasileiro. Aí é o Atlético Paranaense, que ele já entra na terceira fase. Então, foram oito na Libertadores, os seis primeiros, mais Fluminense e São Paulo. E aí veio o Atlético Paranaense para completar, porque o Fortaleza que poderia ser o nono, mas acabou perdendo a Sul-Americana. Aí tem o campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde. Esses doze aí, eles entram a partir da terceira fase, que são do mata-mata ali, de primeira e segunda fase, vão sobrar 20, começam o quê? 80, vão para 40, depois 20 para a terceira fase, mais os doze, 32, 16, é isso mesmo, oitavas, já 16, quarta, semifinal. Então é assim que ficou a Copa do Brasil, antes era ranking, ranking a gente dificilmente ficaria fora, mas aí o novo critério já pegou o Santos e já decolou o Peixe, que não tem Copa do Brasil. Série B e sem Copa do Brasil. E com Cazares e Otero na meiuca. E tentando o Douglas Costa. O Ianic, qual seria o time titular sub-23? Aí você apertou a gente, mas tem que ver, por exemplo, a gente não tem essa informação, mas time sub-23, aí o Anderson jogaria? Tom Marcelo? Sim, o Gasolina tem quantos anos? Já bateu acima de 23, mas tem o Juan Santos que estourou a idade, tem o Everton que estourou a idade, tem muita gente ali. E tem aquela questão, né, Samuel? Por isso que a gente vai continuar procurando saber mais detalhes. O time sub-23 não é pegar, por exemplo, jogadores, vou dar exemplo do Kaique. Você não pode jogar o Kaique lá no sub-23, apesar dele, por conta da idade, ter capacidade de estar lá, porque o Kaique hoje é um jogador que terminou a temporada sendo o reserva imediato do Marlon. Pode haver uma disputa já, até a gente não sabe se o técnico que está chegando agora de repente olhar para o Kaique, ele tem capacidade até de ser titular. O Marlon falou aqui na live em vários momentos que o fato de ter um Kaique em tão alto nível acabou obrigando ele a ter uma temporada em alto nível. Então tem que ver isso aí. Quem vai ser, vão ser os atletas do sub-23 são atletas já totalmente fora dos planos ali, do elenco profissional, enfim, há que se entender muito esse processo ainda. O Diego Salazar, que é do Diário Celeste, ele mandou aqui os times mineiros que estão na Copa do Brasil, América Atletique, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Tombense e Vila Nova. Seis times. então, eu acho que abre uma vaga viu, Valor. Deixa eu só pegar a classificação aqui para ver. Porque desses aí, como o Atlético está na Libertadores, ele, acho que ele abre mais uma vaga. Deixa eu ver, classificação do último mineiro. então, teve a semifinal, foi o Atlético contra o Atlético, Cruzeiro contra o América. Então, aí os quatro. O Vila teve campanha pior que o Tombense. Então, o Rodolfo está mandando aqui, o Vila pegou uma vaga. Então, tem chance de serem seis vagas para Minas. o melhor aí, ou, não, já garantindo o Mineiro, para não jogar a pressão para o Campeonato Brasileiro. Mas, bem batidinho, Valor, dá para a gente bliscar um G9. Dá, igual o Zapias. O cara te joga um rei, conta. Beleza primeiro, ele está tranquilo. É isso aí. Vamos para cima, vamos para cima. Vai devagar. O Júnior Martins, eu aprovo 100% usar o Sub-23, melhor forma de vender. É, você vai dar uma bagagem para essa garotada aí, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? O Mineiro, Gignac no Cruzeiro é um sonho distante, mas imagina ele com a 9 no Mineirão. Gignac é matador. O Gignac está com honra. Ele está velho já também, né? Tá, mas continua aguardando, viu? Continua aguardando. Não com aquela desenvoltura, mas... Douglas Pereira, Samuca, manda um abraço para a galera, Ruralzeiros, Reduto Cruzeiro, Sul de Minas, Cidades Alterosa, Areada e Montebelo. Valeu, galera. Um abração aí, tamo junto. Ulisses, Samuel Valu, indiquem um 5 aí na opinião de vocês. Não, vou indicar o Fernando mesmo. Eu acho que essa história do Fernando aí vai caminhar para dar certo. O Venê trouxe ali informações importantes, Cruzeiro. Ó, o Cruzeiro está nessa, não é de agora. Isso a gente pode falar aqui de algumas semanas que o Cruzeiro está, ó, mastigando ali, falando, 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 e quer oferecer coisa competitiva aí no mercado. e você indicaria quem, Valô? Não, eu acho que até parei de falar outros nomes para ver se o que positivo azul aí vem, traz o Fernando para o Cruzeiro. Seria um jogador muito interessante. Fiquei feliz com a informação que trouxe o Vene Casagrande, porque o Alexandre Matos, a gente sabe, ele é o jacaré da goela larga quando ele vai para o mercado. Então, só do Vasco aparentemente estar fora, né, e o Internacional e o Grêmio, a gente já sabe, isso aí vão estar competindo por todos os nomes no mercado brasileiro nessa janela. O Gabriel Moreira, porque o Cruzeiro e o Fluxo não é o que e o que